Olá, meus queridos amigos, alunos, clientes! Muito bom dia! Gravando aqui mais um Momento do Investidor. No Momento do Investidor de hoje, eu queria conversar com você a respeito da importância de nós termos liberdade, alternativas para alcançarmos o sucesso que a gente deseja. Olhem que interessante o que aconteceu essa semana. A suspensão do WhatsApp acabou mostrando para muita gente um nível de dependência que, por vezes, a gente cria de alguma ferramenta tecnológica, nesse caso de um aplicativo, mas que também, claro, pode se referir a um funcionário, que você depende muito dele, de uma hora para outra ele pode ir embora, pode se referir a um cliente, da qual a maior parte do seu faturamento vem e, de repente, ele pode romper o contrato, pode se referir a qualquer coisa que você dependa, ou qualquer pessoa ou circunstância, que, de uma hora para outra, a sua revelia você possa não ter mais. E a pergunta que fica no ar é, nós estamos preparados para isso? No caso do WhatsApp, é relativamente simples, né? Lógico, a gente não quer que o WhatsApp seja tirado do ar. Mas, se for, há vários outros aplicativos que substituem facilmente o WhatsApp. Agora, quando você trata, por exemplo, de um mercado, de uma pessoa, você não substitui algo simplesmente de uma hora para outra. Um excelente funcionário não é substituído da noite para o dia. Se você domina o mercado e, de uma hora para outra, você perde esse domínio, você não vai dominar um outro mercado de uma semana para outra. Então, isso nos leva a refletir na posição de investidores, de empresários e mesmo de profissionais que somos, buscando excelência naquilo que a gente faz, que nós não podemos depender de um único caminho na construção de riqueza. E, ao mesmo tempo, também não faz sentido a gente não criar alternativas para potencializar a nossa capacidade de construir essa riqueza por vários caminhos. Nos cursos do coaching financeiro, eu sempre oriento os nossos alunos, porque foi um dos ensinamentos mais importantes que eu mesmo aprendi, a nunca ter uma única fonte de riqueza. Não é verdade? Se você é muito bom com investimento imobiliário, excelente. Parabéns para você, mas vai investir em outros negócios. Se você é muito bom em negócios na área de restaurante, parabéns para você, mas vá diversificar seus investimentos ou em outras áreas ou mesmo em outros tipos de ativos. Por quê? Porque, às vezes, um ativo está subindo enquanto o outro está caindo. É o mesmo princípio que eu acabei de explicar. Se você é totalmente dependente de uma área, você pode ter problemas com ela. Uma pessoa que era 100% dependente da área imobiliária, com certeza teve graves dificuldades para enfrentar nessa crise que o nosso mercado imobiliário passou e, de alguma forma, ainda está passando. Tá bom? Então, qual é a essência do nosso momento do investidor de hoje? Seja criativo, ouse, construa liberdade na sua forma de fazer negócios. Evite depender de pessoas, de situações, de coisas, porque, de uma hora para outra, você pode não tê-las mais. O grande empresário, o grande investidor é aquele que tem alternativas. Então, naturalmente, claro, você vai cuidar de quem está ao seu lado, de tudo que já funciona muito bem na sua vida. A gente vai dar uma atenção toda especial, mas, se somos precavidos, na circunstância do nosso, entre aspas, o WhatsApp financeiro ou de recursos humanos ser bloqueado, fecha aspas, a gente, com certeza, já vai estar preparado para seguir adiante sem entrar em desespero ou sem ser pego de surpresa. Tá bom? É como diz o velho ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar. Legal? Quero deixar aqui meu grande abraço, como sempre, a todos vocês e convidá-los, o pessoal aí da região do Paraná, o lançamento do nosso livro agora, no Moinho Vermelho, na próxima terça-feira, dia 10. Vai ser um sucesso. Nós teremos alguns patrocinadores, teremos centenas de pessoas presentes. Muitos livros já foram encaminhados para lá. Vai ser um evento maravilhoso para uma palestra inédita. Não ministrei ela ainda sobre as leis invisíveis do dinheiro. Então, se você estiver aí na região de Maringá, não deixe de ligar para o Séris, né? Falar com o pessoal do Séris para você reservar sua vaga, que é muito simples. É um simples livro, né? Você compra um livro e você tem direito a todo o evento que está muito especial. Agora, terça-feira, dia 10, às 20 horas, no Moinho Vermelho, em Maringá, no estado do Paraná, tá bom? Grande abraço aí a todos vocês e até o nosso próximo Momento do Investidor! Tchau! 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 Tchau!